Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para mais um episódio do nosso Podcast Sempre em Alta. O que é isso, o Podcast Sempre em Alta? É uma sequência de lives que eu faço com os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta, onde eu faço uma entrevista, que na verdade é uma conversa, um bate-papo bem informal, onde eu tenho dois objetivos maiores, mais importantes. O primeiro deles é a gente conseguir, com exemplos de pessoas reais que implementam esse método e têm resultado, a gente conseguir inspirar mais pessoas a seguir por esse caminho que a gente sabe que é bom, que é validado e comprovado. E quando a gente tem uma pessoa de carne e osso vendo que ela começou usando isso, que tipo de resultado que ela teve, a gente consegue inspirar mais gente a parar de perder dinheiro, a parar de ficar com o seu dinheiro queimando, às vezes, na poupança, um dos investimentos mais conservadores. E um segundo objetivo é a gente aprender com a jornada do Guilherme, que ele vai nos contar um pouco aqui como é que aconteceu tudo, enfim, a gente vai conversar e com certeza a gente vai conseguir tirar várias sacadas daqui. Em primeiro lugar, Guilherme, quero te agradecer a disponibilidade da gente estar fazendo essa live, porque dinheiro é um assunto que ninguém gosta de falar, né? É um negócio que é muito tabu, a gente fica meio assim, e assim, eu te fiz o convite de bom grado, tu aceitou, e vai ser muito legal a gente bater esse papo aí hoje. Que é isso, cara, eu te agradeço pelo convite aí. Ah, que show. Guilherme, eu tenho uma dúvida, assim, muito grande, cara. Como é que a gente se conheceu, esbarri a gente na internet? Como é que foi essa história, cara? É uma história, acho que é uma história bem diferente, né? Inclusive aqui do pessoal que acompanha. A gente se conheceu no Exército, né? Então, tu já estava aí há mais tempo que eu no EB. Quando tu ainda estava, né? E acho que faz o quê? Uns cinco anos, foi em 2016. Em 2016, né? Cinco anos. Então, a gente se conheceu pelo quartel, né? Pelo Exército, então... Dois guris. A galera nem está acostumada com isso, né? A maioria das pessoas eu nem... Eu nunca vi na vida a maioria dos investidores sempre em alta, mas eu conto lá, para quem está participando da jornada, eu conto na primeira aula de onde surgiu tudo isso, de onde surgiu o método de investidor sempre em alta. E eu tive algumas cobaias, né? O Guilherme foi uma das cobaias na época que eu estava formando o método, que eu já aplicava para mim, já dava resultado para mim, mas eu não sabia se eu consegui passar para outras pessoas. E o Guilherme foi uma das cobaias aí, eu agradeço muito, porque se não fosse, por exemplo, a confiança do Guilherme, na época que eu fazia as mentorias presenciais, quem sabe isso nem tinha se desenrolado, né? É, mas eu também tenho que agradecer, né? Porque se eu não tivesse tudo cobaia, hoje eu não investia e também não ia saber nada, né? Então, a gente saiu ganhando aí. Bah, um ganha-ganha, é verdade. Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta, assim, ó. Pensando em antes de 2016, que foi quando a gente se conheceu, quando a palavra investir, investimentos, o que que vem na tua cabeça, se tu for lembrar, antes de 2016? Qual era a ligação do Guilherme com investimentos? Zero. Até porque acho que investimento era uma palavra que não fazia muita parte do meu vocabulário, né? Então, não tinha noção do que era o investimento. Então, a minha família nunca foi muito ligada a isso, meus pais, enfim. Então, eu não sabia o que era o investimento, né? Eu tinha aquela mentalidade de poupar. Então, eu tinha essa mentalidade, assim, de, ah, eu sei que eu tenho que guardar dinheiro, mas parava por aí. Então, a mentalidade era aquela. Bom, vou pegar meu dinheiro e vou botar na poupança, né? Então, o que eu tinha sobre investimentos era só isso, né? E eu acho que eu nem poderia dizer que seria a palavra investimento, né? Porque a palavra em si só foi entrar no meu cotidiano mesmo ali a partir de 2016. Que massa. Tu deve ser a primeira pessoa da tua família que começou a investir. Provavelmente. Ah, que massa. É legal isso porque, às vezes, a gente vê como uma barreira, né? Ah, ninguém na minha família investe. Será que eu vou conseguir? Quando, na verdade, a gente pode ser o precursor disso, né? Isso. Vendo hoje os resultados com o passar do tempo, poxa, tu pode ajudar justamente a tua família e a partir de agora começar a adotar esse comportamento. Inclusive, o meu pai, ele agora investe em renda fixa, mas graças a... Porque ele ouviu, entendeu? Pesquisou, estudou, viu que era uma coisa que fazia sentido e hoje ele já tirou o dinheiro da poupança e já investe ali na renda fixa, né? Muito por influência, acaba sendo minha mesmo. Isso deixa a gente bem satisfeito, né? Ah, que massa. É, tu vê que não é... Até eu tava conversando com o... Saiu um podcast sempre em alta, foi quando? Foi ontem ou anteontem, do Euler. E ele também tava comentando que ele fez uma carteira pra mãe dele. E isso vai se alastrando, né? Porque todo mundo conseguindo fazer a mesma coisa. Colocar o seu dinheiro pra trabalhar por si. Essa é a grande lógica, né? Do investimento. Eu pegar e eu conseguir ter mais renda. Claro que o meu foco não é usufruir agora, eu construir um capital. Se eu não tenho um capital muito grande, a ponto de eu já conseguir viver dos rendimentos dos meus investimentos, eu construir esse capital com o passar do tempo. Mas eu vou conseguindo ter uma renda maior pra eu investir justamente sem precisar trabalhar mais por isso, né? Isso alivia a carga de qualquer pessoa, independente do estágio que ela esteja devida, da idade que for, porque simplesmente investir eu consegui multiplicar o meu dinheiro. Ou seja, gerar sem eu precisar trabalhar mais por isso, né? E, cara, bolsa de valores. Quando tu escutava esse termo, assim, bolsa de valores, não sei se tu vai lembrar, cinco anos atrás, o que que vinha na tua cabeça? Cara, então, era uma coisa que eu não sabia que existia, entendeu? Era zero conhecimento sobre isso. Então, eu não sabia. Não sabia o que era uma ação, não sabia o que era o mercado de ações, não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum. Eu fui descobrir que existia mesmo lá em 2016, por influência tua, mas fora isso, não fazia nem ideia do que que era, como é que fazia. Era um mistério. Ah, que massa. Eu lembro aquela época porque eu saía falando disso e, cara, parecia que eu era um ET. Eu me sentia um ET falando disso, porque ninguém sabia do que eu estava falando. E aí, eu encontrava, tem alguns sargentos lá no quartel que a gente servia, que eles faziam trade, né? Aí, quando eu encontrei alguém que falava sobre isso, era do trade, o cara. Trade. E aí, eu fui tentar buscar influenciar quem era mais próximo de mim ali para também entrar nesse caminho, né? Que massa, que legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que que te levou... Naquela época, a gente fez as mentorias presenciais, na época que eu ainda fazia, e eu parei de fazer no final de 2018, início de 2019, se eu não me engano. Acho que foi em novembro ou dezembro de 2018, né? Acho que foi por aí. E o que que te levou, assim, a decidir entrar no programa? Cara, então, acho que era mais a segurança ali, em tu ter um... Como é que eu vou explicar? É um caminho, né? Foi a segurança ali de tu ter um método, né? De saber, eu tenho que fazer isso, isso e isso, e vou ficar tranquilo. Porque a minha intenção nunca foi ficar focado 100% nisso, né? Então, era pegar e investir meu dinheiro e seguir trabalhando, seguir fazendo outras coisas aí. Então, a gente foi essa segurança ali em ter o método, né? Em ter um caminho ali bem balizado, bem determinado desde o início. E o legal do online é que tu tem tudo gravado, né? Tipo, qualquer dúvida que tu tem, vai lá, reassiste, pode fazer pergunta, porque é muito mais fácil em te acompanhado, né? Isso é qualquer coisa na vida. Se eu for acompanhado, se eu tenho uma dúvida, eu tenho a quem recorrer. Fica muito mais simples a jornada, né? É, inclusive, acho que no grupo da turma do Facebook, esses dias eu comentei até que, inclusive, que, pessoal, tem dúvida? É assistir aula no... Tá ali disponível, né? Então, em seguida, diariamente, diariamente não digo, né? Mas, em seguida, surge alguma dúvida ali, pô, vou lá assistir a aula ou leio o material de apoio ali. Então, ajuda bastante ali. Mas, e... Teve alguma dificuldade, assim, depois, na hora que a gente começou a fazer tudo 100% sozinho, depois que fez as aulas do programa, a começar a aplicar o método? Teve alguma dificuldade na aplicação? Ou como é que foi isso? Cara, era muito difícil ali aquele receio, né? De tu pegar teu dinheiro, colocar num lugar que tu não tem 100% de certeza como é que funciona. Então, tinha esse medo, assim, né? Bom, e se eu colocar aqui o dinheiro? O que vai acontecer? Vai subir? Vai descer? Vou perder? Como é que vai fazer? Então, porque... Tudo que tu não conhece gera uma certa incerteza, né? O que que eu fiz? Eu estudei muito, muito mesmo, sobre renda fixa e comecei por aí. Então, Tesouro Selic, PCA, Prefixado. Estudei bastante essa parte. E chegou um momento que, né? Tinha que ir pra renda variável, até porque os juros estavam caindo bastante ali, né? Então, a taxa sempre estava caindo bastante. Já vi que, bom, não se vive mais de juros no Brasil. Não, não tem mais o rentivo. O Brasil rentou. Então, eu vi que eu precisava investir em renda variável, né? Não tinha segurança ainda pra investir em ações. Achava muito volátil e muito difícil de analisar. Aí, eu fui pro caminho que é, teoricamente, mais fácil que eram os fundos imobiliários, né? Então, comecei por aí. E aí, depois, foi se acostumando com o fundo imobiliário e montou o restante da Magar. É, eu lembro até hoje. Foi em junho de 2019 que eu comecei com renda variável. Renda variável. Renda fixa, né? Já antes, já. Falei, bom, vou comprar um fundo imobiliário. Comprei uma cota de um fundo imobiliário. 150 reais. E deixei lá uns dois meses. Eu falei, não. Aí, quando eu vi que os dois meses ali deu aqueles centavinhos de rendimento, eu falei, bom, deu certo. A oscilação foi uma coisa que não me incomodou, né? Então, caiu, subiu. Eu falei, não, por enquanto aqui, tudo bem que isso é pouco, mas eu tô tranquilo. Depois disso, comecei a investir mais nesse fundo. Fui entendendo um pouco mais ali sobre diversificação e foi fluindo, né? Então, quanto mais eu ia atrás, mais coisas eu vi que tinha pra aprender. Fui estudando, fui aprendendo, fui chegando às aulas e deu tudo certo. Graças a Deus. Vai, que massa. Cara, isso é muito importante, assim, ó. Porque a maioria dos alunos, eles entram, assim, com sangue no olho, cara. Eu quero montar magalha, eu quero montar logo, eu quero montar logo. Parece que, assim, a gente quer recuperar todo o tempo que ficou sem investir, porque eu acho que é uma verdade universal. Todo mundo não queria ter começado a investir antes. Todo mundo se arrepende. Hoje é tarde sobre isso, inclusive. Hoje, quando a gente tava confirmando a live, né? Sei lá, vai que aconteça alguma coisa. A gente comentou exatamente isso. Eu queria ter começado a investir antes. E essa é uma vontade universal, né? E, às vezes, parece que a gente quer, poxa, eu fiquei já anos sem investir e eu quero economizar uma semana. Calma. Foca primeiro na direção, depois na velocidade, né? Porque se a gente... Isso acontece muito. Cara, eu vou dizer assim com tranquilidade, ó. Cerca de 10% ou 20% dos alunos agem rápido demais e têm retrabalho em refazer. Tipo, vão lá, investem antes de assistir a aula de análise, antes de ter o checklist de análise. Vão lá e investem. Ah, eu fiz burrada. Tô perdendo agora. O que que eu faço? Quando, na verdade, eu preciso focar primeiro na direção e depois na velocidade. Esse é o processo mais lógico, a gente sabe que é, mas na ansiedade a gente não se segura. E massa que tu fez isso, né? Tu foi devagar na tua velocidade e fez o que sabia que tava fazendo, né? Porque a oscilação é um troço que incomoda. É um negócio que é diferente, né? Eu lembro que quando eu comecei a investir na Bolsa, eu ficava todo dia vidrado vendo o que que tava acontecendo. O bom é que não tinha aplicativo. Ou pelo menos o meu celular não tinha aplicativo. Mas eu olhava no computador e todo dia eu tava olhando essa jossa, eu ia dizer, eu vou dizer, é uma jossa mesmo. Porque eu ficar escravo toda hora assim, me sentindo mal, eu dormia mal, mesmo que fosse com pouco dinheiro, porque eu também comecei assim. Como eu já tinha perdido, o primeiro aporte que eu fiz em ações, eu perdi 35%. Porque eu investi só em uma ação, né? Depois, eu fiquei meio ricioso, sabe? Eu fiquei meio, poxa, será que eu vou de novo? Como é que vai ser? E aí eu vi aquele negócio oscilando e eu tava escravo daquele negócio, né? Só que com o tempo, a gente acaba entendendo porque que a oscilação acontece e aí eu acabei descobrindo as outras coisas que deu origem ao método. Mas o que eu queria destacar aqui é a importância da gente focar primeiro na direção, né? Bem como tu fez. E depois a velocidade. Primeiro eu faço a coisa certa que eu sei que tá certa, depois aí eu pego a velocidade se eu quero e eu estabeleço a velocidade que eu vou querer navegar, né? Como assim estabeleço a velocidade que eu vou querer navegar? Cada um vai investir um certo percentual do seu dinheiro em renda variável, em renda fixa. Alguns investem muito mais, outros investem muito menos. Tem aluno que eu preciso brigar, ó, tudo em renda variável não faz sentido por causa disso. Porque às vezes quer investir tudo em renda variável e na minha visão não faz sentido. Porque exito de proteção contra a inflação e outras coisas, assim, que não é o tema da live que eu ensino e a gente vai ficar duas horas falando. Vamos longe. Mas é muito importante, assim, focar primeiro na direção e depois na velocidade. E lembrando, assim, do Guilherme, quando eu estava começando, quando eu estava lá investindo, comprando a primeira cota do fundo imobiliário e o Guilherme hoje investindo. Tu consegue traçar um paralelo em como tu te sente investindo antes de hoje? É, o começo é sempre difícil, né? Então a gente, principalmente em ações ali, eu comecei meio bagunçado, né? Então não foi assim, ah, não. Com fundos imobiliários eu acho que foi mais um negócio mais tranquilo, assim, até porque eu me aprofundei mais, né? Mas ações foi um negócio um pouco mais complicado. Eu investi em ações, não foi uma análise muito profunda, mas por sorte eu não investi em nenhum ativo, assim, que, meu Deus, o que eu estou fazendo da vida? Eu estou apostando. Então eu pesquisei, então, ouvi o pessoal falar ali, Instagram, não, ações são boas, é uma boa empresa e tal, eu acabei investindo. Realmente investi em ações que eram boas, tenho até hoje, inclusive, algumas, mas acho que talvez, não que tenha um momento certo, né? Mas acho que talvez eu tenha comprado um preço na analisação hoje, sabendo que eu sei, com um preço um pouco mais caro, enfim, né? Sabendo fazer a análise hoje, acho que lá, bem no início, eu comprei um pouco meio que na emoção, assim. Então acho que quando eu comecei lá era essa coisa meio bagunçada, meio, né? tem que investir, comprar, pesquisar, mas fazia pesquisa da forma errada, não pesquisava exatamente o que tinha que pesquisar e não analisava o que tinha que analisar. Hoje já não, hoje é um negócio mais tranquilo, mas confortável para mim, né? Então eu fico aqui, então hoje eu preciso investir em uma ação diferente, amanhã eu preciso comprar uma ação. Não, não tem isso, então tem ali meu percentual em cada ativo, renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, ações, apesar de eu gostar bem mais de fundos imobiliários, como tu bem sabe. E acho que essa análise é bem mais tranquila, então acho que antes de entrar em um ativo ali, então eu estudo bem ele, vejo bem quais são os indicadores, como tem sido o histórico e tem dado certo, tem funcionado bem. Marcos, é segurança, então, antes não tinha segurança, hoje tem segurança e confiança no que está fazendo. E pensando assim, antes tu tinha uma certa insegurança, uma inquietação, porque é um negócio muito novo e tem muito barulho na internet, falando que essa ação é boa, essa ação é ruim, às vezes é da mesma ação, no mesmo dia a gente vê uma opinião boa ou ruim, mas quando tu tem os indicadores, os indicadores não determinam, indicador indica-se, senão seriam determinadores. mas a gente tem uma luz que consegue enxergar o que pode ser um bom negócio para investir. A gente nunca vai saber o que vai ser, por isso que a gente precisa diversificar bastante. E o negócio que eu queria destacar assim, é que o método, ele é como se fosse uma coluna, uma coluna. Mas a coluna, ela tem as vértebras, ela tem, eu posso ter uma preferência mais por uma coisa ou por outra. Desde que eu domine o fundamento, eu posso fazer adaptações, inclusive. Por exemplo, tu gosta mais de fundos imobiliários. Não tem problema nenhum. Tu sabendo como lidar de forma que tu consiga estar sempre em alta investindo mais em fundos imobiliários, que é o tipo de investimento que tu mais gosta, não tem problema nenhum. O problema é eu não saber o fundamento. Porque existe a estratégia e a tática. A estratégia, se eu dominar bem a estratégia, eu posso fazer alteração tática. Como assim, alteração tática? Eu mudar o percentual de quanto eu envio. Eu invisto um certo percentual em ações, tu investe outro. Tem outras pessoas que investem muito mais, outros que investem muito menos. Agora, isso é tática. A estratégia, que é o fundamento, isso sendo respeitado, não tem problema nenhum fazer essas adaptações e até é benéfico, porque o investimento, ele tem que me deixar dormir em paz e ele tem que me levar para onde eu quero ir. Então, imagina, uma pessoa que tem, ah, eu quero construir um patrimônio gigantesco num período de 10 anos. Ela precisa ter uma certa velocidade. Uma outra pessoa que quer construir o mesmo patrimônio num período de 15, 20 anos, ela pode tolerar uma velocidade, uma rentabilidade bem menor no meio do caminho. E não é assim, ah, o que tem maior rentabilidade é melhor. Não. Depende. Eu tenho maior rentabilidade, mas eu durmo tranquilo porque eu acho uma doideira. Eu, naquela época que eu tinha começado a investir, o cara dormia mal. Eu acordava no meio da noite porque eu estava inseguro no que eu estava fazendo. Adianta alguma coisa eu ficar 5, 10, 15, 20, 30 anos investindo e eu ficar dormindo igual um escravo, não faz sentido nenhum. O investimento é para me dar tranquilidade tanto hoje quanto no futuro. Então, é legal fazer essas atividades. Não passava no teste travesseiro. Exatamente. O investimento tem que me respeitar. Senão, poxa, eu sou só um papadica que vou indo para cá e para lá e vai ser uma busca assim. Eu lembro que tu falou sobre ruídos na internet. Eu lembro, inclusive, quando eu comecei a investir, cara, eu seguia muito o perfil de investimento e finanças. Foi bom? Foi. Ali, para eu começar, para ter aquele ambiente de investimentos. Então, eu abri o celular para investimentos. Hoje, já não. Hoje, já parei de seguir vários perfis ali, silencio outros vários e é bom que depois de um tempo tu começa a ver o que faz sentido e o que não faz. Não adianta. Tem que ter paciência mesmo. Acho que essa é a palavra chave dos investimentos. É. Às vezes a gente quer, eu até fiz uma comparação esses dias numa live, que quando a gente vê se às vezes a gente quer fazer tipo uma ferida. Uma criança, ela está lá correndo, daqui a pouco ela tropeça e rala o joelho. Eu quero, será que se um for lá e ficar fuçando naquela ferida vai corar mais rápido? Não, provavelmente vai estragar aquele negócio. Com investimento é a mesma coisa. A gente fica querendo meter a mão porque a gente acha que a gente é melhor que os outros metendo a mão e a gente vai ter vantagem e fica lá e na verdade é aquele machucado que a gente não está deixando de se cicatrizar. E essa cicatriação é justamente a rentabilidade. E eu tenho um exemplo prático aqui em casa, inclusive. A Lisa, a namorada, ela investe também, muito por influência minha. E claro, ela não é tão ligada a isso quanto eu. Então, sempre que na carteira dela eu acabo fazendo para ela. só que o dela eu acabo mexendo muito menos do que na minha. Se eu pegar a rentabilidade dela e comparar com a minha, acho que a dela ainda é muito maior do que a minha. Justamente por causa disso. Justamente por causa disso. Eu acompanho, mexo, tem esse detalhe aí. Cara, tu sabia, falando assim em mulheres, tu sabia que tem um estudo que aponta que as mulheres têm mais rentabilidade que os homens justamente por esse fator? E eles identificaram que é justamente isso. Que é porque elas mexem menos. Exatamente. Tem menos preocupação com investimentos e se preocupam com outras coisas mais importantes. Exatamente. Que massa. Cara, e quais resultados assim que, claro que não é mérito do programa, é o mérito teu, quais resultados tu conquistou durante esses últimos dois anos com a ajuda, com a aplicação do passo a passo do programa? Em termos de rentabilidade, assim. Tu passou por essas quedas aí de 2020 malucas aí, né? Exato. Então, acho que quando vem essa queda de 2020 ali, acho que eu já estava mais preparado, né? Mais tranquilo, assim. Então, eu vi que foi uma sequência de circuit break ali insana e aquilo ali pra mim, sabe? Tranquilo. Vida que segue. Tô... Tinha... Ajustei a carteira um pouco antes ali com os seguros, né? E isso aí, se a gente pegar o gráfico ali é bizarro. O IBOV caindo insano e a minha carteira ela caiu também, é óbvio, né? Porque não tinha como não cair. Mas nem em comparação com o índice, né? Então, foi bem interessante e muito não tem, né? Cara, que foi o que tu ensina no método, né? É a parte do seguro. Então, tive... A minha rentabilidade ela caiu, mas ela não ficou negativa. Então, se pegar o histórico desde que eu comecei a investir eu acho que deu 20, 20 e poucos por cento aí enquanto o IBOV foi 18, 19. É isso aí. 27,72. Ah, não achei. 27,72 a tua rentabilidade e as ações? 19. 19. Poxa, que massa, né? E isso é legal até destacar, né? Porque num processo assim, por exemplo, meses de queda pode ter meses de queda na carteira como um todo. A grande diferença é que durante esses momentos de queda, esses períodos, principalmente agora em 2020 que foi a queda mais violenta da história da nossa Bolsa de Valores, a mais rápida, né? Não foi a maior, mas a mais rápida. O que acontece? A grande vantagem é eu ter as antiações, os seguros se valorizando porque ali eu fazendo o processo do rebalanceamento eu consigo justamente me beneficiar disso. Eu consigo pegar aquilo que está subindo pra caramba por causa da queda das ações e consigo potencializar minha rentabilidade. Ou seja, eu consigo pegar isso e eu comprar muitas ações que agora estão baratas. E claro que a gente está falando de um curto prazo, a gente pode dizer, porque são dois anos, mas é um baita resultado, parabéns por isso. Mas assim, a gente vê a diferença da rentabilidade. Por exemplo, 27% da tua carteira. A tua carteira tem quanto por cento em renda fixa, mais ou menos? Cara, deve ter uns 20, 30, mais ou menos. Olha que louco, tu tem 70% de renda variável e tu teve um ganho 50% acima das ações nesse período de tempo. Muito provavelmente, claro que eu não tenho como ter total certeza, mas grande parte disso com certeza é por conta da ação das antiações. Tu conseguir pegar esse investimento subindo pra caramba, vender isso com muito lucro e comprar ações a preço de banana. De forma que quando as ações voltam a subir, tu consegue ter muito mais quantidade e aí tu valoriza muito mais o teu dinheiro. Então, fica muito nítido, muito claro nesses dois anos, ainda mais no teu caso que tu passou por essa queda de 2020 que foi salgada, foi a queda mais violenta da história da Bolsa e tu já consegue ter uma rentabilidade de 50% mais ou menos maior que das ações comparativamente, 19 para 27 e não tendo todo o teu dinheiro em renda variável, tendo 70% em renda variável e 30% em renda fixa. Então, podemos dizer efetivamente que tu consegue lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, tu conseguiu ver, é uma pergunta que eu vou te fazer, tu conseguiu ver nos teus investimentos, nos teus próprios, sempre que as ações caíam, tu tem essa contraposição das antiações, o seguro realmente agindo, como é que foi isso? Não, foi, eu consegui ver bem, cara, porque inclusive eu lembro que a gente teve uma, eu tive uma mentoria contigo, acho que foi em 2019, que estava tratando justamente duas porcentagens. E aí tu, eu falei quanto eu tinha de porcentagem ali, ninguém tinha ações ali, tu falou, eu acho que é pouco. Acho que eu tinha, acho que era pouca coisa ali em comparação com o que eu tinha em renda variável. Aí tu falou, acho que é pouco, talvez se tu ajustasse aqui, eu falei, pode ser. Fiquei meio receoso, porque a gente acaba sendo, sem perceber, um pouco ganancioso, ah não, vou investir em ações aqui, mas eu vou ajustar aqui e um pouco depois dessa época ali eu ajustei. e isso foi antes de 2020, ele começou em 2020. Cara, imagina se não tivesse ajustado. Exatamente, então foi, eu ajustei isso aí e subi, tipo, foi um valor relevante assim que eu aumentei nessas antiações. Foi meio no momento ali em 2019, 2020 veio, vindo, e não senti tanta essa queda. Aquele negócio dos percentuais, se eu perco o dinheiro na queda, eu preciso rentabilizar muito mais para eu voltar para o 0 a 0. então se eu conseguir frear na queda e potencializar no retorno da alta, eu consigo naturalmente ter uma rentabilidade maior do que se eu investisse só em ações, por exemplo, tendo menos oscilação no meio do caminho. É um processo bem natural porque a gente usa essas duas coisas, tanto a proteção com as antiações quanto o próprio rebalanceamento em si. E deixa eu te perguntar uma coisa, olhando assim o resultado, a tua rentabilidade, o que tu tem hoje de resultado nos seus investimentos. Tu consegue ver, como que tu enxerga isso em relação à tua vida? O que que tu acredita que hoje os investimentos estão te ajudando na tua vida como um todo, de forma prática, na tua vida pessoal, sem falar de número, falando da tua vida, como que tu vê o reflexo dos teus investimentos na tua vida hoje? Cara, investimento me ajudou muito a me organizar financeiramente. Então, eu não tinha muito controle de gastos, pagava as contas, sobrava dinheiro, gastava, guardava um pouquinho, mas eu não tinha um controle, eu não previa minhas despesas. Então, como eu tinha que começar a investir, tinha que começar a guardar dinheiro e vira um vício positivo. Quanto mais tu investe, no outro mês tu quer ter mais dinheiro para investir mais. Então, me ajudou bastante na questão da organização financeira. Então, agora, gosto muito do Excel, então faço tabela ali para prever gastos de investimentos, enfim, então sempre... Ótimas tabelas, inclusive. Quem já aproveitou o GPS do investidor sempre em alta já sabe disso. É verdade. Ficou bom. Ficou bom. Então, principalmente nessa parte da organização financeira. E tem outras coisas que a gente acaba, por estudar investimentos, acaba abrindo um leque maior. Então, tu começa a ler mais, eu leio sobre investimentos, aí está lendo sobre investimentos, começa a descobrir outros temas, começa a estudar outros temas. Então, para quem está enxergando ali, tem bastante de livro ali atrás, são livros já lidos. Então, também, essa parte influenciou bastante na parte da leitura e tu querer aprender. Então, hoje é assim. Então, por causa dos investimentos, eu tive que aprender sozinho ali a investir. Hoje eu gosto de aprender outras coisas que não são sobre investimentos, mas eu peguei o hábito ali de querer sempre estar aprendendo alguma coisa nova. Seja um curso de Excel ou qualquer outra coisa parecida. Acho que esses são os dois pontos-chave. Que massa. E antes de investir, tu pensava assim, não sei se é um objetivo teu, acredito que seja, atingir a independência financeira. Tu cogitava isso seis anos atrás? E como que tu enxergava isso antes e como que tu enxerga hoje? Cara, não enxergava. Porque eu não sabia que isso existia, essa coisa, a independência financeira, que não era uma palavra que também não existia. Então, eu não sabia nada disso. Não sabia que era possível tu viver dos teus investimentos. Não cheguei nesse patamar ainda, mas quem sabe daqui a uns anos. Isso é um processo. É um processo. Então, mas há seis anos atrás, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, segue a vida. E era isso. compra um carro, troca de carro e assim é aí ainda. Então, hoje não. Hoje tu já consegue projetar teus investimentos, a tua vida, pra que é cinco, dez anos. Coisas que antes eu não tinha muita percepção sobre isso. Cara, isso é legal. Eu fiz uma live com a Naima faz algumas semanas e ela me falou a mesma coisa. Eu lembrei dela agora. Que ela falava assim, essa questão assim de liberdade, independência, pra mim era um negócio que eu não, ela falou, eu lembro do termo, eu não ousava pensar nisso. Eu não tinha coragem de pensar que isso, sabe? Sabe aquele negócio, uma vez eu escutei, eu vi uma piada em algum lugar, eu acho que foi a Sueli, minha esposa, que mostrou uma piada. Cara, eu não sei qual era a situação, mas a mulher dizia assim, eu não tenho nem roupa pra, era um negócio ruim, sabe? Ia acontecer um negócio ruim. Imagina, putz, eu não lembro. Mas a mulher dizia assim, eu não tenho nem roupa pra um negócio ruim acontecer. Pra eu estar preparada pra esse negócio acontecer. É, eu não tenho nem roupa pra tragédia, um negócio assim, era uma piada que eu não lembro exatamente agora. Mas a gente às vezes pensa que, cara, isso não é pra mim, isso não é minha realidade. Quando na verdade, é só porque a gente não sabe o que fazer. Porque algo que é totalmente desconhecido, é impossível eu conseguir ver, né? Se eu não tenho, imagina, será que eu tenho alguma audácia em pensar algo sobre piano? Eu não sei nada sobre piano, a Suelen toca teclado, mas eu não tenho nem ideia de onde é que eu aperto pra tocar qualquer som. Então, eu não ouso nem em pensar em nada relacionado a piano porque eu não tenho conhecimento nenhum. Quando eu aprendo algo, eu consigo enxergar, né? É aquele negócio, tipo, por exemplo, a vida. A gente pode planejar a vida pra chegar em determinado lugar, mas a gente nunca vai saber exatamente quando vai chegar no lugar e como que vai estar exatamente. As coisas, se a gente pensar assim, no teu caso, seis anos atrás, tu nunca ia imaginar que ia estar investindo na Bolsa hoje, ia estar acelerando a tua jornada de construção de patrimônio, ia estar nesse processo inevitável de chegar na liberdade e depois na independência financeira. Então, a gente caminha um pouco e enxerga os próximos três metros. A gente caminha um pouco e enxerga os próximos três metros. Mas quando a gente não começou a caminhar ainda, parece que o negócio é assim, poxa, isso é impossível pra mim. e depois que tu começa a aplicar, algo que era impossível se torna só questão de tempo, né? É só tu ter, bem como tu disse, paciência, disciplina e só fazer o que tem que ser feito. Porque a maior parte da disciplina, não sei se tu vai concordar comigo, é disciplina pra não fazer as coisas, não é pra ficar fazendo, mexendo e mudando e olhando. Não, é disciplina pra... Larga fora, vai viver tua vida, larga fora, teu dinheiro tá lá trabalhando por ti, para de correr atrás dele. E é engraçado, né, cara? Porque a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Então, quando começa a estudar, começa a pesquisar sobre um assunto, tu vai ver que não. Ah, mas eu não invisto na bolsa porque eu tenho medo de perder meu dinheiro porque é aposta, é cacique, enfim, mas é... Não estuda, não conhece, vai ficar sempre nesse... Nesse giro, né? Nesse ciclo aí terminado. Então, já tem que se expor, tem que estudar, tem que botar o pé na água. Tem que botar o pé na água, né? Porque senão a gente fica vivendo a história que contaram pra gente, que a culpa é sempre da bolsa. Não quer das pessoas que foram lá e botaram todo o dinheiro, que nem o Vinícius velho lá, que foi lá e botou todo o dinheiro numa ação. A culpa não foi do Vinícius, a culpa foi da bolsa, que é a aposta, que é o cassino, né? É muito mais fácil a gente se vitimizar e colocar a culpa no outro, né? É, ou bota na poupança ou compra no terreno, né? Aí demora. Deus nos amado. Cara, e tu teve alguma, alguma coisa, assim, que passou na tua cabeça antes de entrar no programa? Não sei. Alguma coisa que a gente ia dizer assim, ó, não vai, não precisa. Teve alguma coisa? Não, cara, acho que eu não tive nada desse tipo, assim, não, porque eu já tava estudando sobre o assunto, então, tive aquela coisa, assim, do, ah, mas e o preço? Será que não é muito caro? Será que... Mas aí acho que tu entende ali a diferença entre preço e valor, né? Então, vale a pena, valeu a pena bastante, porque eu acho que o que eu paguei já recuperei muito, né? Tripliquei, quem sabe, ali o que foi investido, porque é um investimento, querendo ou não. Então, há um tempo atrás eu tinha essa mentalidade desse, ah, não, vou gastar o dinheiro com isso. Não, cara. Quando é educação, acho que tu tá investindo esse dinheiro, né? Então, é uma coisa que vai te trazer retorno, me trouxe bastante. Então, acho que tinha esse receio, assim, né? Ah, mas eu vou botar o meu dinheiro aqui porque eu poderia estar colocando em outra coisa. E na verdade não poderia, né? Porque tu ia acabar comprando uma bobagem, ia comprar comida, ou sei lá o quê, enfim. Então, vale a pena. Bah, que show. Legal saber disso. Não sabia disso, mas legal saber disso. e realmente assim, algumas vezes, a gente quer investir, ah, eu acho que é caro, sei lá, a gente tem essa visão do preço, não como conhecimento, como um investimento, mas como algo que eu vou gastar, né? Ah, eu poderia pegar esse dinheiro e investir, só que será que eu vou investir tão bem sem esse conhecimento? Será que isso não se paga? Legal que no teu caso já se pagou três vezes, né? E geralmente a gente tem essa visão, até foi a partir desse pensamento que eu tinha lá atrás, que eu comecei a pegar 10% da minha renda e dedicar para a educação. E a gente aqui em casa, eu e o S&M, a gente está sempre procurando alguma coisa para gastar. Agora, esse mês a gente comprou um... É, às vezes não tem o que gastar. Por exemplo, eu tenho um livro que eu tenho que ler e está lá parado, porque eu comprei o que eu tinha que gastar, é uma determinação minha, eu gasto 10% da minha renda todo mês com educação. E esse mês, por exemplo, a gente comprou um curso de saúde, longevidade, esse tipo de coisa. Mas, e essa disciplina, essa postura foi o que mais aumentou os meus resultados na vida toda, assim, seja resultado financeiro ou seja resultado não financeiro, qualidade de vida, várias áreas, a nossa vida tem várias áreas. Com o programa, eu busco ajudar as pessoas a pegar essas várias áreas que a gente tem, finanças, relacionamentos, espiritualidade, exercício. A minha ideia é pegar essa área finanças e investimentos e a pessoa zerar. ela se preocupar com outras coisas, porque isso aqui está zerado, acabou, não precisa mais se preocupar com isso. A ideia do programa é para ser essa solução definitiva, e que massa que está dando resultado para ti, e é só o começo, porque o conhecimento, o legal do conhecimento, e por isso que eu coloco muito dinheiro e conhecimento, é algo que ninguém te tira, sabe? Tu pega, tu aplica, se aquele negócio funciona, se aquele negócio vale a pena, se é comprovado, tu aplica por um ano, por dois, por três, por cinco, por dez, por quinze, por vinte, tu vai ter o resultado eternamente, porque tu não depende de ninguém, né? Tu tem a capacidade. Esse teu resultado, teu resultado, ter uma rentabilidade 50% maior que das ações, passando por esse período de pandemia, totalmente diferente, esse resultado é teu, eu não te recomendei nenhum investimento. É verdade. Eu não te disse, investe aqui, eu te ensinei o processo, e esse resultado é teu, e poxa, é só o início, né? Isso tu vai perpetuar com o passar dos anos, das décadas, porque tem outra coisa que a gente não percebe. Às vezes a gente acha assim, ah, mas eu não tenho 30 anos para investir. Quem quer atingir a liberdade, a independência financeira, vai investir para sempre. E a gente fica se preocupando com prazo. Meu Deus do céu, agora, é eterno esse negócio, eu vou viver do rendimento, né? Exatamente. Ou senão é, tá, mas para que investir, né? Quando que tu vai pegar esse dinheiro? Quando é que tu vai gastar esse dinheiro? Eu tinha essa ideia também, né? Mas depois do tempo isso passa, né? Eu falei, não, eu não pretendo pegar esse dinheiro para gastar, né? Então, acho que quando tu começa a se organizar, tu, não, eu vou investir nisso para daqui a um tempo gastar com isso. Então, tu consegue fazer essa distinção, né? Então, eu não vou guardar dinheiro para daqui a 30 anos pegar todo o dinheiro e sair gastando, torrando, né? Mas essa é a ideia, porque tu começa um planejamento antes, né? Então, tu consegue se organizar, se planejar, projetar as coisas com base nos investimentos. Então, e é legal, eu lembrei de outra coisa que tu falou ali, que antes tu tinha essa visão de, poxa, vou ter que pegar e investir, agora tu tem vontade de investir todo o mês, né? Quando tu começa a ver o resultado, caraca, aí a gente começa a fazer conta, né? Tá, mas e se eu investisse tanto? E se eu investisse mais? É verdade, é bem isso aí. E a gente começa a ver isso. Tem que investir mais aqui, porque aqui, pô, mês que vem o rendimento vai vir um pouquinho maior, né? Então, a gente começa a pegar essa ideia, assim. E vai crescendo, vai crescendo. É uma bola de neve. E outra coisa, assim, essa ideia, eu vou juntar dinheiro por um certo período de tempo, eu não sei se tu lembra da história do Jorginho Guimli. Lembro. O Jorginho Guimli, pra quem não sabe, a galera que está nos assistindo, é o herdeiro do Copacabana Palace. Ele tinha 100 milhões de dólares na década de 70, mais ou menos, e o equivalente hoje a 2 bilhões, mais ou menos, 2 bilhões de dólares. E ele fez um planejamento, ó, eu vou viver, a expectativa de vida na época era 60 e poucos, eu vou viver até o 75, eu vou traçar esse plano aqui. E aí eu vou pegar esses 2 bilhões, vou fazer festa, ele gostava de festa, e vou curtir a vida. E aí, deu tudo certo, o dinheiro durou até o 75, qual foi o problema? Ele viveu até o 83. E cara, imagina a situação, tu tem 2 bilhões de dólares, e daqui a pouco, nos teus últimos 8 anos de vida, tu vive com uma quentinha, que quem dava a quentinha eram os novos donos do Copacabana Palace, porque ele teve que vender para pagar as contas dele, e ele tinha um quartinho lá, ele tinha um salário mínimo que ele ganhava, que era do governo, um ou dois salários mínimos, não me lembro, tinha a quentinha para comer, de meio dia e de noite, o pessoal lá dava por caridade mesmo, por respeito à família, sei lá porquê, e os últimos 8 anos de vida dele foi justamente dessa maneira, né? Então, a lógica, se eu quero, e não são todas as pessoas que querem, tá tudo bem, se eu quero ter um complemento de renda para a minha aposentadoria, se eu quero ter a liberdade financeira, se eu quero chegar na minha dependência financeira, o investimento é eterno, ele nunca vai acabar, então eu preciso focar em começar o quanto antes, não em ficar pensando quando que eu vou colher, poxa, primeiro planta, depois pensa em colher, não faz sentido eu ficar querendo colher um negócio sem plantar, né? É aquela história, né? Não sei se eu vou estar vivo amanhã, e 100% das vezes o cara está vivo no outro dia, então é complicado. Cara, eu já recebi essa, essa crítica, não foi pergunta, né? Por que eu vou investir se eu não vou estar vivo amanhã? E a pessoa tinha, sei lá, 22, 23 anos. E ela estava vivo no outro dia. A expectativa de vida média, está até hoje. Provavelmente, não sei se está até hoje, mas provavelmente está até hoje. Mas, a expectativa de vida média do brasileiro é 75 anos. A cada ano, sobe 3 meses. Provavelmente a pandemia vai impactar nesses números. Mas, a cada ano, se a gente for pegar os últimos anos, sobe 3 meses a expectativa de vida. Ou seja, a maioria das pessoas hoje que tem 40 anos, 50 anos, vão viver 80 para cima, em média. A gente está falando da média, então tem muita gente que vive muito mais. E a gente fica pensando, meu Deus, será que está tarde demais? E aí, a gente fica 10, 15, 20 anos, sempre pensando que está tarde demais. E aí, o arrependimento, cada dia, fica maior. Na verdade, eu tenho que focar em começar o quanto antes para eu conseguir colher o melhor, o máximo possível. Eu vou ficar chorando a pitanga, olhando para trás, que eu não comecei antes, eu vou dar um jeito e começar logo. Essa é a escolha que a gente tem que fazer. E Guilherme, que dica tu daria para o Guilherme de 6 anos atrás? Que não sabia nada sobre Bolsa, que, poxa, investimento era poupança. Hoje, com o conhecimento que tu tem, que dica tu daria para o Guilherme de 6 anos atrás? Do que fazer ou do que não fazer? E talvez essa dica sirva para quem agora, hoje, está comprometido. Quero me tornar um investidor sempre em alta, quero me tornar uma investidora sempre em alta. Que dica tu daria, tanto para eles quanto para ti, 6 anos atrás? Cara, eu acho que é... Procure um bom mentor, primeiramente, alguém que tenha bons resultados ali, que vá poder te dar um assessoramento bom. Estudar bastante sobre o assunto, o que quer aprender, seja finanças ou qualquer outro, se dedicar naquilo, vai ler livro, vai ver vídeo, hoje em dia a gente tem a internet aí que está tudo gratuito e dando palma da mão, então é muito fácil tu acessar alguma coisa. Então, eu acho que é isso, tu realmente sentar e estudar e parar de querer pegar aquela dica de ouro, assim, essa ação aqui vai subir ou vai cair, invisto ou não invisto. Não concentra em todo o capital num lugar só, então a gente tem que ter diversificação. Então, acho que essa é a palavra, tanto nos investimentos quanto na vida ali, bem equilibrado como um todo, assim. Acho que seria isso. Essa é a essência do método, focar na diversificação justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer a partir de amanhã. Seria muito mais sexy eu vir aqui dizer que os meus cálculos são melhores do que os cálculos dos outros gurus, só que vamos ganhar real, vamos ter maturidade, ninguém sabe o que vai acontecer a partir de amanhã. Então, eu preciso ter uma boa metodologia, aplicar isso, ter disciplina e saber que não existem milagres. Eu preciso simplesmente passar pelo processo, me manter no processo que naturalmente, de forma inevitável, o resultado vem. Show, Guilherme! Obrigado, prazerzão conversar contigo. Eu que agradeço. Fazia algumas horas que a gente não conversava e espero que a gente possa fazer mais umas lives nos próximos anos pra gente ir compartilhando essa história e te agradeço de coração por ter doado aí uma hora do teu tempo, passou voando, isso é uma hora. Eu nem vi o tempo passar, cara. Que show. E compartilhar, com certeza a gente conseguiu aprender muito contigo. A tua calma, a tua serenidade denota o teu resultado. A maioria das pessoas fica louca investindo, fica preocupada, é nervosa e vê a tua paz assim é algo que não tenho dúvida que só isso já mostra pras pessoas que, poxa, eu preciso saber fazer a coisa certa. E várias sacadas insights que tu passou aqui, erros, aprendizados, então eu te agradeço ter coração aí essa live que a gente fez. Quem sabe fazemos umas próximas aí com o passar do tempo. Não vou te incomodar muito, é só pra gente ir acompanhando. Se precisar, estou à disposição. Maravilha, cara. Grande abraço, tudo é bom. Show, cara, abraço.